Olá, bem-vindo ao meu canal de vídeos sobre direito de família e sucessões. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre retificação de prenome e sobrenome no registro civil, ou seja, o tema de hoje é sobre retificação de nome. Vamos às perguntas. Existe algum limite para o requerimento de alteração do nome? Existe limite sim, não é permitida a retificação do nome quando se apura a adoção de palavras imorais, de conotação ilegal ou ainda aqueles apelidos adquiridos em razão de práticas criminosas.